Olá, pessoal, gente! Não sei se dá pra vocês verem, mas ali em cima, onde eu vou... Deixa eu ver aqui. Tá dando... Aqui, ó. Ali em cima, ali, ó, aqui, tem um ninho de... Um enxame de abelha, né? Tá fazendo o ninho ali. Eu não posso deixar lá, gente, porque eu preciso algumas plantas, preciso regar. E aí, eu vou usar o USB-P nele, gente. Eu vou ter que usar um set de cita, seja o que Deus quiser. Ai, Senhor! Corre! 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 Gente, ai senhor, sumiu? Será que tem algum lugar aí? Cadê? Não vou botar tudo. Não vou botar tudo. Não vou botar tudo. Não tem nenhum aqui. Botar tudo. Não, não vou botar tudo. Não, não vou botar tudo. Ai pessoal, ai só tem um aqui voando e as outras não sei para onde danado foi não. Eu não vou botar ainda. Não, que eu vou tirar. Olha lá gente, a casa delas. Bom, eu vou tirar. Vou tirar. Não dá para ficar não. Não dá para ficar aqui não, gente. Ai meu Deus, eu comprei isso aqui que é o mais forte, gente. Ó, inseticida. Meu Deus, olha o nível da pessoa. Ai, nível da pessoa. E olha a amiga dela aqui, ó. Gente, nasceu espinhona aqui, hein. Ai pessoal. Não tem como, gente. Eu agôo aqui, ó. Eu rendo aqui com a mangueira. Na hora que eu lagasse a água nelas, elas iam vim para cima de mim com tudo. E estava cheio. Será que elas saíram mesmo ou foram para alguma planta que eu não estou vendo? Eu não estou vendo nenhuma aqui, gente. Acho que elas são vazadas. Ai eu joguei veneno lá no casulho delas lá, ó. E vou arrancar e jogar, né. Para que elas não voltem. Ai eu joguei. 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 Ai eu joguei.